É gente que vocês querem? Então toma, mané! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso de mais de cama! É o bicho! Prestem atenção, porque o grande momento chegou! A partir de agora, vai começar a verdadeira sarradeira! Pra pilotar o bonde, com vocês e pra vocês, DJ GB! Essa é mais uma dele, DJ GB! Nem melhor, nem pior, apenas diferente! Vai encarar? É o bicho! Xtreme, o poder extremo! O que é que tu fez? Foi macumba ou feitiço? Tu representou, sentando pra bandido? Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou contati preferido! Tá salvadona, tu sabe que vai, pede só, sucadão, cê fissura na cama! Te amo, caralho, ela pede, me fode, falando, mozinho, vai soca, vai soca! Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais! Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais! Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás! Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás! Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais! Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais! Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás! Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás! E engenharia O que é que tu fez? Foi uma que é que tu fez Foi uma que você tá cavando Olha minha rola Que delícia Que chata forte Que delícia Que chata forte Ela da sua de você tá cavando Olha minha rola Que delícia Que delícia Se não for bem, você vem por mal Se não for bem, você vem por mal Os cêpete só quer ser Já te tacaram o pau Se não for bem, você vem por mal Os cêpete só quer ser Já te tacaram o pau Se não for bem, você vem por mal 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 Numa distribuição Warner Brothers Televisão Versão brasileira Ela é do câncer de bebida É do papo é putaria O que falou que tá com pena só vazia Ela tá desconfiada Sustenta que a guerra é tua Trabalhada, modaela Pra tropeza não fica louca Mas os urope ela quer sorovar Sorumpe ela quer sorovar Colamos a Deca e Zeiba no pau Pra sustentar de continuar Sorumpe ela quer sorovar Slôpe ela quer sorovar Colamos a Deca e Zeiba no pau Pra sustentar de continuar Sorumpe ela quer sorovar Sorumpe ela quer sorovar É que os pretinho fode muito e os branco fode demais Mas a trinca é foda, a trinca fode pra caralho É que os branquinhos fode muito e os pretinhos fode demais Mas a trinca é foda, a trinca fode pra caralho É que a cavalgada que cê sabe que eu gosto É que a cavalgada que cê sabe que eu gosto Me mamar num beijo, um pouco distante Me satisfaz com a rua do sangue E vou rolando no rio Se controlo, a vida depois se me mexer, é gado, mano Bloque na esquerda, direita, bereta Fumando dry, camisada, denorte Ignorante, cintura de nove milímetro Tralho, eu sou a punga da forte Toca de areca na pica de quem me te fode De baixo forte Bloque na esquerda, direita, bereta Fumando dry, camisada, denorte Ignorante, cintura de nove milímetro Tralho, eu sou a punga da forte Toca de areca na pica de quem me te fode É isso que vocês querem Então, toma balé Aê, J.J.P. É o baile da Dini, vem pô Aê, vê Em cima da King Sanchi, ela joga piriquita No baile da Dini, ela joga piriquita No baile da Dini, ela joga piriquita Seu palato não acredita Seu palato não acredita Quando ela vê o GB, ela pede pra sentar na pica Seu palato não acredita Quando ela vê o GB, ela pede pra sentar na pica Quando ela vê o GB, ela pede pra sentar na pica Ela é bandida, ela é safada, ela é cachorra atrevida Deu para o GP e trouxe uma melhor amiga Ela é bandida, ela é cachorra, ela é safada, atrevida Deu para o GP e trouxe uma melhor amiga Brota na base, na vinha, tem muita balinha Hoje em piscina, tu atirou marguinha Ela vem só pequinha, sentando, ela pica na onda do lança Hoje na paz, ela grita, mora na calcinha Que a fuder com os criam na bota Ela tira fogo, putaria de toque Na cita com a blusa da França Sem medo, tiaquinha, 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 tiaquinha Só pode no pelo, tiaquinha, 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 tiaquinha Tiaquinha, 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 tiaquinha Só pode no pelo, tiaquinha, 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 tiaquinha Ponte no pau de bancedo, DJ GB vai te pegar bolado O mano Gabigol sabe ele é bancedo, tropada de nem vai te pegar bolado Tiaquinha, 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 tiaquinha Só pode no pelo, tiaquinha, 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 tiaquinha Só pode no pelo, tiaquinha, 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 tiaquinha Elas aí de novo, querendo caô Pois dá pra se envolver com o Gabigol e o Pescador Elas aí de novo, querendo caô Pois dá pra se envolver com o Gabigol e o Pescador As Barbie da Disney, só quero quem As Barbie da Disney, só quero quem Quem é envolvido, quem é bandido Quem porta doce, quem tem porta-bico Quem é envolvido, quem tem fuzil Quem é da tropa do Gabigol e do Bill Quem é bandido, quem porta fuzil Quem é da tropa do Gabigol e do Bill Bem-vindo ao Mundo Giro Aqui na Disney, ela joga por frente Por vapor e por gerantes Vem com as benefits, pra tomar Sacada podete, toma 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 No Gabigol e o Bill tá te machucado E toma 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 no galiquinha de guarda Vem vem o pé, não tem pega do lado Tô toma 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 No Gabigol e o Bill tá te machucado E toma 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 no galiquinha de guarda Vem, 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 Joga a porrada checa, vai. Joga a porrada checa. Joga a porrada checa, vai. DJ Gêmeo. Sacudindo tudo. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem que lava, vem que cola e chufa na perruquela puta Moleteu o caralho, o negAST é do cipi Em Perabuna pra N Мы só mostrando quem você é Você é tu Em Perabuna pra N Она patterns são mostrando quem você é Você é tu Eu tô pra onde eu tô pra onde eu tô pra onde eu tôoretta Eu tô pra onde eu tô pra onde eu tô Ai caralho Eu tô cantando Governinho pra onde eu tô Concordantes Olha só mandando Eu tô cantando Gelinho, geluda, drago Que rabão, hein Que rabão, hein Que rabão, hein Que rabão, hein Que ché Que rabão, hein Que rabão, hein Taca, taca Fala bem no grau Bem no pau Bem no pau Fala bem no grau Bem no pau Dick Extreme Poder Extremo Vai, caralho! Vai, caboceta no cabeção, vai se quiser, vai no pau também Vai, caboceta no cabeção, vai se quiser, vai no pau também Então encosta, 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 encosta na revilina que tá dançando de costa Encostar, encosta, 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 encosta na revilina que tá dançando de costa Enquanto rato, enquanto rato Qualquer coisa só que cê bota na viga, fica de quadra, fica de lado, fica de escosta, fica de... Vai, caboceta no cabeção, vai, caboceta no cabeção, vai, caboceta no cabeção, vai, caboceta no cabeção Tá sentindo longe Eu vou empurrar 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 Eu vou, eu vou baixo, eu tô por cima, tô fazendo a posição Vai pra frente, vai pra trás, tô quicando cheio de tensão Eu vou puxar teu cabelo e tu vai, quem quer de voltão? Ficadio, ficadio, corta o moleque Empurradão, empurradão, empurradão no bucetão Empurradão, empurradão, empurradão no bucetão Belly Go! Belly Go! Belly Go! Belly Go! É ele! Belly Go! Belly Go! Belly Go! Belly Go! O iluminado do Belly Run! Mas pode chamá-lo de Belly 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 Go! Belly 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 Go! Belly 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 BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeB Belly Belly Tower Blog there's no level you can 커� técn allergies